O propósito da cooperação é trabalhar a favor da sustentabilidade da região oeste do Paraná. Hoje é quando a gente fala em tudo no mundo, se busca a sustentabilidade. Qualquer lugar que você vá, a ênfase que se dá, as ações que visem atender o meio ambiente, a sustentabilidade, seja no progresso, sejam as ações que se constituam, o desenvolvimento no campo industrial, todos eles têm uma ligação muito forte com o meio ambiente. E esta é uma das metas que a Itaipu tem. E naturalmente com essas parcerias que se dá em toda a universidade. A universidade é uma entidade centenária do Paraná, onde se produz, onde se faz os estudos, onde se pratica a inovação. Nós também, a Itaipu, tem a fundação, o Parque Tecnológico Itaipu, onde nós desenvolvemos a inovação. E todas essas ações se dão de forma convergente. Elas convergem com um único objetivo, é a sustentabilidade. É algo significativo para a universidade. A gente dá mais espaço de aproximação e trabalho conjunto com a Itaipu Binacional, que é uma grande instituição brasileira, que está no Paraná e que, creio, está vocacionada a trabalhar junto conosco a todo momento. A Universidade Federal do Paraná está no oeste do Paraná. Esse é um projeto para o desenvolvimento sustentável no sul do Brasil, mas na região de Itaipu também. E que esse seja o primeiro passo de outras iniciativas que nós façamos e que se estendam também para as iniciativas de Curitiba.